Onde é que eu tô? Esse mundo parece meio estranho. Tá bom. Tudo bem, tudo bem. Eu devo estar num mundo paralelo. Meu Deus. Aqui é tão... Tão diferente do mundo normal. Nossa, olha essa almofada. É tão diferente. Será que eu tô num mundo paralelo? Nossa, deve ser muito legal aqui. Vou aproveitar, né? É. Não tem mais nada pra fazer aqui. Até o crown tá diferente. E aí, eu sou o crown. Não se esqueça de deixarem suas esquetes para a collab, hein? Ah, vai embora crown. O que será mais que dá pra fazer com aquela eternidade paralela? Nossa, até meu PC tá diferente. PC. Já sei. Vou fazer alguns bloopers nesse PC. Vou fazer o... No pé do Mario. E é. Pronto. Duas horas depois. Já terminei de fazer meus bloopers. Agora eu vou aproveitar mais um pouco. Nossa. Parece que tudo que tem aqui existe no nosso mundo, mas diferente. Que estranho. Meia noite. Ah, eu acho que é hora de dormir, né? Vou dormir, ó. Boa noite. Esse mundo é tão bom. Nossa, que incrível. Que legal. Isso é maneiro. Não, espera. O que é isso? Que lugar é esse? King, acorda. Você estava dormindo e sonhando. King, acorda. Acorda. Eu já tô acordado, velho. Ah, tudo bem, então. Espera aí. Belly? Cadê todo mundo? Meu Deus. Nós estamos aqui, King. Estaremos sempre com você. Parece que foi só um sonho. A nossa. Seria bom se fosse realidade. É.